7h23 agora, uma mulher de 59 anos fica ferida depois de ser agredida a golpes de pau. Deixa eu conversar com a Laís Cardoso agora, porque é o seguinte, o agressor, ô Laís, seria o próprio irmão da vítima, mas que barbaridade em família isso? Pois é, isso que chamou mais atenção durante essa ocorrência que aconteceu durante a noite aqui no Jardim Tarumana, região oeste da cidade. Essa senhora de 59 anos, ela estava em casa preparando o jantar, quando ela foi surpreendida pelo próprio irmão que chegou lá gritando bastante, ele pegou um pedaço de pau e agrediu várias vezes essa mulher. Inclusive, ela teve que receber o atendimento do CIAT e ser encaminhada para a UPA do Jardim do Sol. Agora, a filha dessa mulher, ela contou que esse homem já ameaçava a irmã há bastante tempo. Eles estariam brigando por herança, Riva. A gente vai continuar acompanhando essa história também, até porque esse homem está sendo procurado pela polícia e a população pode ajudar fazendo uma denúncia anônima através do 190 ou do 181. com Riva. Obrigado.